Em sala de aula com os meus alunos, há alguns anos, a gente começou então a resgatar essa história do então município de Aperibé, que começou a sua história por volta de 1850, quando as primeiras famílias de Suíço, saindo ali de Nova Friburgo, compraram terras naquela região e começaram a desenvolver aquela região. Então, através de muita luta, a gente conseguiu que a Prefeitura cedesse o prédio da antiga estação ferroviária, que é um prédio de 1896 e que mantém a sua estrutura bastante conservada, para que eu e meus alunos, no início, nós começamos a resgatar essa história a partir daí, nós pudéssemos então conhecer um pouquinho mais da nossa história, resgatar essa história. Andréia, volta aquela primeira... Isso aí é o que restou do início de Aperibé, São João da Feliz Residência, que através desse projeto de resgate da história do município pela Casa da Cultura, a gente conseguiu dar mais valor a esse vilarejo, que está praticamente abandonado, na zona rural do município de Aperibé. A gente tem três casalões ali conservados, do século XIX, a capelinha, que é a capelinha de São João, tem dois sinos ali de bronze, originais, que estão guardadas dentro da capela, e esse coreto aí embaixo, tem um cemitério logo acima, e uma parte documental, como a senhora, que é herdeira dessa propriedade, mantém guardado lá com ela. Então, o início de Aperibé se deu através de dois núcleos de povoamento. Um já foi completamente destruído, que se chamava Pinto Aceso, o primeiro nome de Aperibé. E aqui, São João da Feliz Residência. Então, a gente começou com esse projeto, resgatando as ruas, fazíamos museus itinerantes. Ora, apresentávamos na Igreja Matriz, ora nas escolas, ora na praça, ora nos clubes. Mas, todo ano, e muitas vezes por ano, a gente tinha aquele trabalho de recolher essas peças, esses documentos e tudo isso, e ficar fazendo tudo de forma itinerante. Então, o projeto Museu e Casa da Cultura de Aperibé nasceu daí, dessa necessidade que a gente tinha de saber quem foram as pessoas que dão nome às escolas e tal. Essa é a fachada do prédio da Casa da Cultura de Aperibé, que funciona com o museu. Museu e Casa da Cultura de Aperibé. É um prédio de 1896, sofreu uma interferência na década de 50, ficou abandonado durante muitos anos, quando, em 1983, foi desativada a estação. Depois, sofreu nova interferência, procurando manter o mais original possível, em 1993. Quando, então, ela foi comprada nos poucos prédios da Rede Ferroviária Federal, que foram vendidos mesmo à municipalidade. Então, quando a Aperibé se transformou em município, em 1993, a primeira gestão, eles compraram o prédio, mas colocaram algo técnico. Ali funcionava uma secretaria de educação, nunca centro de cultura. Em 2007, a partir desse projeto, que eu já falei para as senhoras e para os senhores, sobre ruas que foram gente, é que a gente conseguiu, então, da Prefeitura que eles cedessem esse espaço para a gente começar a montar lá o museu.